Oi, olha o corvo galera, caraca ele tá segurando, ele é o mestre dos corvos galera, caraca ele tá segurando um monte de corvo mano Rapaziada, eu tô aqui mais uma vez no Minecraft Pocket Edition pra estar trazendo aqui pra vocês uma nova addon de Naruto Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, que se me motiva a estar trazendo mais vídeos E se não for, se inscreva-se no canal, ativa o sininho, tô postando vídeo todos os dias, uma hora da tarde pra você não perder essa nova fase do canal galera E bora lá galera, esse daqui é um mod pra Minecraft PE, Minecraft Bedrock de celular e computador de Naruto, tá bem legal Feito pelo SarenCrafting galera, cara ele é bem habilidoso, tá ligado, ele faz umas moldes muito louca E o canal dele tá aqui na descrição junto com o download e o vídeo de como baixar addon, beleza Então rapaziada, vamos tá mostrando aqui addon pra vocês, ficando no shift, você pode ver que carrega o chakra e quando chega no 100 você pay Pega aqui esse chakra aqui, tá ligado galera Eu vou tá entrando aqui no survival só pra tá mostrando aqui pra vocês melhor saado Como você pode tá vendo, já tô com 4 chakra, caraca, a kurama ali E você vem com esse menu galera, esse menu você escolhe o clã, tá ligado, clicando no clã você pega outro aqui Tipo, tem o Uchiha, Ryuga, não sei qual é esse Hum, não sei E Otsusuki, nossa Otsusuki, não sei qual é esse Tá, tem muito, nossa tem muito clã galera, nossa tem muito clã Tá, sem querer eu peguei o Uchiha galera, sem querer, eu queria pegar o Otsusuki mano Cara, eu vou tá entrando no game mode galera, porque eu quero pegar o Otsusuki Eu não quero pegar o, sendo bem sincero, eu não quero pegar o Uchiha não, eu queria pegar o Otsusuki mano Cara, será que tem um menu aqui pra mim tá pegando o menu? Se não tiver, eu me lasquei hein Hum, eu acho que eu tenho que pegar no barra give Vamos lá, Otsusuki, vamos lá, vamos ver se tem menu galera Hum, tem menu, caraca, mano Ah, eu já sou de um clã Ah, velho, eu queria ser o Otsusuki mano, tá bom galera Eu queria ser o Otsusuki, mas já que eu não tenho como ser o Otsusuki Putz mano, tá bom, vamos lá, pele Ah, a cor da pele galera Vamos tá escolhendo essa daqui né Ah, caraca, que da hora galera Vamos ver aqui, é loja, vamos ver essa loja O que que tem na loja Roupas Hum, tem um monte de roupa galera Caraca, que insano família Tem roupas, tem espadas Ah, as espadas também aqui, como você pode tá vendo Chakras Hum, bem top também E Jutsus Ah, dá pra comprar Jutsu galera Caraca, mano Top rapaziada, top Não sabia que dava pra comprar Jutsu Isso aqui tem umas armaduras que eu já mostro pra vocês Mas separei aqui alguns itens no baú galera Que são esses modos aqui Cara, então depois eu vou ter que mostrar o modo do Otsusuki cara Caraca mano, que insano Eu não sabia que tinha clã do Otsusuki Realmente esse daqui é o Byakugan galera Como você pode tá vendo, bem lindo Ó, com som, bem da hora Então bem massa o Byakugan Esse daqui é o Byakugan selado galera Não muda muita coisa, tá ligado Esse daqui é o Byakugan dourado Já é bem mais forte Caraca, e bem bonita também A textura tá bem feita Esse daqui é o negócio de selamento Nossa, tá Nossa, tá insano galera Que a Kushina usa, tá ligado Então tipo, mano Bem insano mesmo Tá bem da hora Esse daqui é o modo Senin galera De qual Senin? Esse daqui é Ah, do Hashirama Esse daqui é o Mokuton Senin 2 também Do Hashirama Galera, bem top Cara, eu vou tá mostrando mais modos Senin aqui pra vocês Tem o Senin das cobras Tem esse aqui, tá Esse daqui é o modo Senin das cobras Galera, também eu ganho esses selamentos de cobra E... O que que aconteceu? Selamentos de cobra Ah... Nossa, eu ando com duas serpentes aqui comigo Galera Caraca, que insano Esse daqui é o modo Senin dos sapos E eu ganho... Ah, eu ganho essa roupa Ah, top E também ganho... Deixa eu ver Eu tô com esse bagulho da cobra, né E vamos lá Toma Pei galera Pei Tô com os dois sapinhos ali E os sapinhos mexem Nossa, o sapinho mexe Que nem a pau Galera Caraca, que insano Tropa Também tem o Biakugou Galera, da Tsunade Calma aí que como eu tô com... Ah, tá meio bugado a textura Galera, tá meio bugado Pode crer E a roupinha da Tsunade também Bem top Galera, esse daqui Galera, como você pode tá vendo É o... Não, esse daqui é o Jogan Eu buguei Tô com a cara preta Galera, não sei Mas tá bom Esse daqui é o Karma do Boruto 1 Galera, como você pode tá vendo O Karma 1 do Boruto E esse é o Karma 2 do... Poxa, barulho de Sharingan Tá bom Mas esse é o Karma 2 do Boruto Galera, bem bonito mesmo Tá... Nossa, tá bem insano Tá bem insano Vamos tá mostrando esses daqui Agora pra vocês Opa Tá, esse daqui é o Karma 1 do Jogan Galera Toma E esse é o Karma 2 do Jogan Galera E o Jogan Que tá descendo um pau em todo mundo Lá no anime, mano De Boruto Tá ligado? Bem brabo, bem brabo Esse daqui é o Karma 1 do Kawaki Galera, bem insano Nossa, tem até, ó Aquela tatuagem que ele tem no rosto Tá ligado? E esse é o Karma 2 do Kawaki, mano Acho que o Kawaki tomou gaia da mulher dele Se ele namora, tá ligado? Porque ele tá bem chifrudo aqui É zoeira Esse daqui é o Karma Code, galera Eu não sei o que é esse Karma Code, tá? Não tô acompanhando o mangá de Boruto Então eu não sei o que é esse Karma Code, rapaziada Deixa eu tá jogando isso aqui Fora Anakurama lá, galera Meu Deus do céu Tá, e vamos tá mostrando aqui pra vocês Outras coisas Tá, como eu já tô na parte dos outros Outros Tsutsuki Então vamos tá mostrando aqui o Momoshiki Nossa, eu sou o Momoshiki, galera Nossa, eu sou o Momoshiki Que tropa Caraca, que insano o Momoshiki, galera Esse daqui é o Tensengan O Tensengan é mais forte que o Momoshiki Caraca Mano, é Que o Tensengan é um modo subestimado, galera Mas é um dos mais fortes, tá? O Tensengan é muito forte Em toda Adam que eu jogo O Tensengan é incrivelmente forte, galera Caraca Esse daqui é o Kitsurigun, galera Bem bonito mesmo Caraca, mó olho de psicopata, né, mano? Eu acho que quem é Kitsurigun se automaticamente vira um psicopata Esse daqui é o modo da Marionette Tá, esse daqui é o modo do Kankuro Você ganha essa roupa aqui Bem insana Cara, o Kankuro é feio, hein, galera? Putz, mano O Kankuro tem muito personagem bonito Mas o Kankuro é feio, tá? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a parte dos utils, tá, galera? Eu errei aqui a ordem, mas por que importa Aqui é o Sharingan, como vocês já tinham visto Tem um barulhinho bem bonito O olho também tá bem insano Esse daqui é o Maguengkyu do Sasuke Hum, bem insano aqui o Maguengkyu do Sasuke Esse daqui é o do Shisui, galera Como você pode estar vendo, você fica meio que um pouco assim Com, sei lá, o que você fica Esse daqui é o do Itachi Tá, bem top Esse daqui é de quem? Ah, do Madara Tá, ó, do Madara também tá insano, galera Ah, tá com os olhos de ero, tem sei também, galera Do Madara, tá com os olhos de ero, tem sei Esse daqui é o do Kakashi A máscara Você ganha essa máscara absolutamente linda Esse daqui é o Rinnegan Você fica com os negocinhos do Pain, galera Do Pain, bem top Tá, como você pode estar vendo Esse daqui é o Rinnegan Supremo, galera Ah, eu acho que tinha que ser mais forte o Rinnegan Supremo, hein Não deu tantos corações assim Acho que o Rinnegan Supremo tinha que ser um pouco mais forte E esse daqui é o Rinne Sharingan, galera Como você pode estar vendo É que eu tenho cabelo ali em tampa Esse daqui é o Rinne Sharingan, tropa Então, tipo, ele é bem insano também E agora o modo do... Ah, não, tem Super Pulo Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera O Susanoo, galera Vou mostrar o Susanoo aí de todo mundo aí pra vocês Nessa área não tem bastante Susanoo, então, tipo, tá bem insano, galera Vamos ver aqui Primeiramente esse daqui é o Susanoo do Shisui, galera Esse daqui é o Susanoo do Shisui Bem top mesmo Esse daqui... Ah, tem que parar de ficar no Shift Esse daqui é o Susanoo 2 do Shisui Calma aí É, tem que tirar uma hora Esse daqui é o Susanoo 2 do Shisui Olha o Corvo, galera Caraca, ele tá segurando... Ele é o Mestre dos Corvos, galera Caraca, ele tá segurando um monte de Corvo, mano Tá, prela, tropa Olha o tanto de Corvo que ele tá segurando, véi Nossa, esse daqui é o Shisui Level 3 Nossa, olha os Corvos lá, véi Que insano, véi E os Corvos tem mais quem que o, mano Caraca, velho Que insano Esse daqui é o 4, galera Nossa, tá insano demais, tropa De verdade, tá muito insano, véi Nossa, eu gostei Esse daqui é o do Itachi, tropa Hum, o escudo Pode crer, o Itachi tá ganhando o escudo Não é, não buga também aqui na frente, tá Não buga, tá Esse daqui é o 2 do Itachi, vamos ver Ah, o escudão massa Também não buga a vista, graças a Deus Então é, o escudão massa Ah, o que que ele tá segurando? Tá segurando a garrafa de água Você é do sertão, é Você não tem água Tá, é brincadeira, galera É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira Tá, esse daqui é o nível 3 Nossa É F, bem bonito também Tem 3 rostos, né É, do Itachi Não, é 2 rostos, é 2 rostos, 3 rostos Eu sei de onde eu tirei 3 rostos Cara, o Susanoo tá apelão Olha o tanto de coração aqui que o Susanoo dá É, o Susanoo tá apelão, hein Olha esse Susanoo aqui Olha o Sordadinho É a dança do Sordadinho, né Tá, agora vamos estar mostrando aqui pra vocês Esse daqui é o 1 do Kakashi E do Obito, tá ligado Você segura aqui Vários camus, tá ligado Bem insano mesmo Esse daqui é o Cadê o 2? Hum, acho que eu não peguei o 2, galera Ou eu joguei fora Ah, tá Tá, esse daqui é o 1 Esse é o 1 Aquele é o 2 Esse é o 1, galera Aquele é o 2, tá Como vocês viram lá Esse daqui é o 3 Como você pode estar vendo Bem grande, cara Ele é gigante Ele é absurdamente gigante Não sabia que ele ia ser tão gigante assim Tá ligado E esse daqui é o 4, galera É, insano, galera Caraca O Susanoo eu achei muito forte, mano O Susanoo tá bem, bem forte nessa Adam, tá Normalmente os caras subestimam muito o Susanoo nas Adam, mano E dessa Adam deixou o Susanoo bem forte Então isso daí é legal Só não tem super pulo Esse daqui é o 1 do Madara Só acho que deveria ter um super pulo Esse daqui é o 1 do Madara Como vocês podem estar vendo Tá ligado Agora vamos estar mostrando o 2 do Madara Tá, eu mostrei o 4 sem querer, galera Tá, esse daqui é o 4 do Madara Então você já tá vendo o 4 aí, galera Caraca, tá Esse daqui é o 2 do Madara Ah, mãozinha fazendo junte, só E ele tem 3 mão Não, 4 mão Não sei contar Ah, nananá Esse daqui é o É o 3 do Madara Olha o tanto de mão que ele tem É, pelo visto mil mãos Não é só o Hashirama que tem, galera Ah, eu esqueci o do Sasuke, né E agora vamos estar mostrando o do Sasuke aqui pra vocês, galera Esse daqui é o do Sasuke, nível 1 E aí, ele quer tocar na sua mão, mano Por conta do Covid, você toca com a mão fechada, galera Esse daqui é o 2 do Sasuke Com a Materasa, né Que é o jutsu principal do Susan Não, do Magikyo do Sasuke É o Amaterasa Tá vendo E esse daqui Nossa senhora Tá insano, hein O do Sasuke também tem um monte de mão, galera O do Sasuke aí também tem um monte de mão Bem top E esse daqui é o Porfeito do Sasuke, mano Caraca, então tá Tá insanão, galera Tá insanão, tá insanão Tá insanão É insanão Nossa, que piada bosta, galera Tá, agora vamos estar mostrando aqui pra vocês Todos os portais, galera Tá, esse daqui é o portão de abertura Oxi Caraca, ele virou um roqueiro, galera Caraca Esse daqui é o número 2 Tá, esse daqui é o número 3 Esse daqui é o número 4 Cadê o 4? Aí, número 4 Vamos ver, esse é o quinto portão Nossa, ele já mudou a cor, hein Já mudou a cor Esse daqui é o número 6 Tá batendo, tá batendo Esse daqui é o número 7 Nossa, azulzão, galera Tá parecendo um peixe, tá ligado Quem já assistiu o Ben 10? Tá parecendo aquele peixe do Ben 10 Esse daqui é o oitavo portão É, também achei que deveria ser um pouco mais forte, hein, mano Cara, deu pouco coração Acho que deveria ser um pouquinho mais forte Mas também é um modo bem rápido É, mano É porque também a área não tá começando, né Então, tipo, não vai ter os modos super overpowered assim de início Tá, agora vamos tá mostrando todas as partes da Kurama Cara, os ícones tá bem legal, mano Os ícones, eu já gostei dos ícones Tá, esse daqui é o chama Kurama Meu Deus do céu O que que é isso, galera? Eu invoquei a Kurama, velho Chama Kurama Eu achava que era tudo menos isso, galera Esse daqui é a Kurama 1 Um barulho... Deixa eu tá tirando a chama Kurama Não, tá, calma aí Deixa eu tá tirando aqui o chama Kurama Tá, esse daqui é o manto da Kurama 1 Esse daqui é o manto 2 da Kurama Bem insano Esse daqui é o manto 3 da Kurama Beleza, bem insano Esse daqui é o manto 4 Nossa, já mudou a cor Tá batendo, tá batendo Esse daqui é o manto 5 É, tá com 5 caudas Esse daqui é o manto 6 Mexendo aqui com o osso na cara Bem da hora Esse daqui é o selamento... Ah, selamento raposa Caraca, que insano Esse daqui é o MK1 da Kurama Nossa, ó MK1 aqui nervoso, galera Esses modos aqui tem o maior cara de psicopata, né, mano Caraca, velho Que isso, hein Nossa, esse daqui é o Rinkodou da Kurama Olha lá, o maior cara de... De louco, galera Acho que o Sarin aí, né Ô, Sarin Que isso, cara Você é meio sombrinho, hein, meu mano Brincadeira, tá, mano Não é sério, não Esse daqui é o Barion Caraca, ó o Barion Nossa, a textura do rosto do Barion Tá insana A textura do rosto do Barion Tá insana, mano Caraca, moleque Meu Deus, mano Textura insana da misera Nossa, velho Tá, eu já mostrei todos os negócios da Kurama Ah, agora Tem esse baú aqui, galera Calma lá Cara, esse baú aqui Eu tava muito ansioso pra mostrar pra vocês É o baú dos Jutsus Como você pode tá vendo Tem o Rasenga Como eu faço pra usar o Rasenga? Acho que é batendo Deixa eu ver Deixa eu ver quanto dano Não sei se é batendo Vamos ver Ah, é batendo É batendo Sabe por quê? Não, não é batendo É porque eu já mato esse bicho com o Hit, ó Sei tá com ele na mão É, eu já mato com o Hit Tá, eu não sei como faz pra usar o Rasenga, galera Tá, esse daqui é o Jutsu Bola de Fogo Ai, tá, pila Lancei Nossa Então ele lança aqui Tá, ele lança Não sei como funciona o Rasenga, mas Oxi Olha os bichos lá Tá, mas esse daqui é o Jutsu Bola de Fogo Nossa, explode Tá, esse daqui é o Kirin, galera Meu Deus Crashou meu Mine Crashou Beleza, galera Voltei Meu Minecraft tinha crashado Como vocês viram lá Vamos tá mostrando os outros Jutsu Primeiro tem essa areia de ferro aqui Ah, areia de ferro armadura Caraca, eu não sabia Deixa eu ver essa areia de ferro aqui Ah, essa aqui eu até voo, né Ó Caraca Olha que insano, galera Se eu segurar aqui eu até voo, mano Nossa, da hora Esse daqui é a mão, areia de ferro Eu não sei o que essa mão, areia de ferro faz Deixa eu ver que se eu clicar aqui Deixa eu ver se eu dar um hit só É, não mata Mas se eu clicar É, tem um tempo Vamos ver se eu clicar Esse Uchiha, mano Olha o olho do Uchiha Que top É, eu não Não sei o que essa areia de ferro faz não, galera Eu não sei o que essa areia de ferro faz não Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Alguns mobs, galera Vou tá mostrando aqui pra vocês Alguns mobs Pra clear Vamos tá mostrando aqui pra vocês alguns mobs Que eu já mostrei todos os mobs, etc Galera, eu não recomendo usar o... O Kirin, tá ligado? Porque crashou todo o meu PC Eu tive que desinstalar, instalar o meu Minecraft Porque tava muito crashado Então eu não recomendo você estar usando, tá? Não recomendo demais Se vocês chegam a essa parte do vídeo aí Não usa o Kirin, tá? Então eu tô mostrando aqui pra vocês os spaws Neles aqui é o... Ah, do clã do Ketsurigam Não lembro o nome desse clã Tá ligado? Mas aqui tem o Shinobi Deixa eu ver O Senju O louco Senju tá lindo, hein? Senju tá lindo Deixa eu ver Naruto Que é o Zumaki Hum... Tá, spawner sem querer O que é isso aqui? Eu não sei É o Charin, galera Só que... Não, eu sei que é o Charin, tá? Mas eu não sei o que clã ele é O que ele dropa Ou se ele vende alguma coisa Ah, ele vende roupa, galera Ele vende roupa Porque alguns ninjas, ó Vendem algumas coisas, tá ligado? Nem tem o Cancro aqui Ele não vende nada Mas tem alguns ninjas que vendem algumas coisas Deixa eu ver esse aqui Ah, é o Charin Você pode estar vendo Tá, é só os ninjas aqui doidos Deixa eu estar jogando aqui Ah, tem tem vende coisas, galera Ah, tem tem O cabelo dela tá engraçado Tentei vende algumas coisinhas É... O Tsutsuki Vamos ver se ele vende Ele não vende nada Tá, esse bicho aqui Eu não sei se ele vende Ninja da areia Deixa eu ver O que esse ninja da areia vende Não, não vende nada, galera Tá O que é isso aqui? E esse aqui é o Cancro O Cancro vende alguma coisa? Também não vende nada, rapaziada Agora vamos estar pegando aqui Mais coisas que estão aqui no meu inventário Pra ver Se eles vendem alguma coisa Tem esse Ryuga Bem bonito Que é o pai da Hinata Tem um sapão, galera Tem um sapão Sapão lindo Tem a Cobrona, galera Olha essa cobra Que gigante, mano Tá preula Também tem... Ah Pode crer, galera Eu tô ligado que tem a Kurama, mano Tô ligado que tem a Kurama Deixa eu ver Kurama Aqui, ó Não, não Ah, a Kurama tá Tá com o spawn bugado Ah, mas spawna, galera A Kurama Nossa, a Kurama tá linda, galera Nossa A Kurama tá com o spawn bugado Mas ela Ela vê, ó Calma aí A Kurama tá com o spawn bugado Mas ela vê Deixa eu ver Mais alguns itens que tá com o spawn bugado Também tem esse aqui com o spawn bugado Tem esse e tem esse Vamos ver aqui, ó Tá, esse é a Kurama Tá, esse não tá pegando mesmo E esse também não tá pegando, né Não tá pegando essas coisas, não Tá, galera Agora deixa eu tá mostrando aqui outras coisas pra vocês São as espadas, galera Porque as espadas eu ia mostrar lá naquele meu outro mundo Mas acabou acontecendo o que aconteceu, tá ligado? E se aconteceu, eu não sei se aconteceu O que aconteceu é jogar futebol É zoeira E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Minuramente, galera Tem essa force tripla, tá? Ela não faz nada se eu clicar Então ela só bate Tem a Gambai também, galera Gambai bem top Tem a Kunai Tem a... A Kuriboku Kuriboshu Que é a do... Dos Abusa Tem essa daqui que é a do Sasuke Não dá choque também Tem a Samerada E tem a Marionette Pisa em corpata Tem coração Vamos... Errei tudo, tá? Mas é isso, galera Essa é a Adon Download tá aqui na descrição Então se você quiser baixar, vai lá, beleza? E muito obrigado por estar assistindo o vídeo de hoje Que vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Isso me ajuda Ela tá trazendo mais vídeos pro canal Tô trazendo vídeo todo dia, uma hora da tarde Então muito obrigado a todo mundo Ativa o sininho Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri